Aleluia, Caleb e Josué, uma geração de coragem e compromisso, quantos são corajosos aqui? Quantos são corajosos? Digam glória a Deus, cadê a juventude corajosa dessa igreja? Aleluia, glória a Deus, meus amados, o texto relata que Havia sido designado 12 pessoas para estar espionando a terra que Deus já havia prometido que daria para Israel Então das 12 tribos de Israel foi enviado uma pessoa, mas não foi qualquer pessoa que foi enviado para espionar Foram príncipes, foram líderes, foram pessoas separadas para aquele serviço As pessoas que já tinham a liderança, uma responsabilidade foram enviadas Foram pessoas escolhidas por Moisés para que pudesse ali fazer aquele serviço Eles passaram cerca de 40 dias, espionando a terra, observando o que havia ali Como diz o texto que nós lemos anteriormente, certo? Que ele enviou para que estivesse assim observando, espionando a terra de Canaã E meus amados, infelizmente, na volta, a despeito deles terem passado um relatório em cima do que Moisés Havia solicitado, todavia houve algo que infelizmente destruiu completamente o seu relatório E nós queremos aqui destacar três coisas, ou quatro coisas dentro deste texto Que vai com certeza falar aos nossos corações Primeiro, nós vivemos uma geração que precisamos nos definir em meio àqueles que não tem definição O que nós queremos dizer com isso? Que foi enviado para expansionar ali, aquela terra Foram príncipes, pessoas de capacidade Pessoas que foram escolhidas separadas, o povo de Deus que adorava um Deus verdadeiro E trazendo para os nossos dias, nós somos príncipes e princesas Que fomos chamados para andar por esta terra para fazermos a diferença Então, eles eram príncipes e não assumiram a sua posição Como assim? Os dez passaram um relatório totalmente negativo Os dois, Josué e Caleb Eles se posicionaram e disseram, não é assim E meus amados, muitas vezes, nós queremos exatamente agir de conformidade Com o que está acontecendo ao nosso redor E não com aquilo que Deus separou para nós Parece que os cristãos leem a palavra e se esquecem dos seus ensinamentos Veja o que Pedro fala Primeiro Pedro 2, 8 e 9 São estes os que tropeçam na palavra Sendo desobedientes para os que também foram postos Vós porém, sois raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus A fim de proclamar-lhes as virtudes Daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Diga, eu sou Sacerdócio real Você foi chamado exatamente para ser um príncipe Para ser uma princesa Para ser um sacerdócio real Fazendo parte de uma nação real Aquele povo, ele tinha a bênção de Deus Aqueles príncipes Mas o que aconteceu? Eles não assumiram aquilo Então, eles eram príncipes Mas não assumiram como príncipes Eles tinham a bênção de Deus Eram escolhidos por Deus Para fazer aquele serviço Mas eles não assumiram aquela bênção sobre a sua vida Sabe que muitas vezes Somos escolhidos para uma determinada missão Temos a bênção de Deus Sua aprovação E mesmo assim Nos mantemos alheios ao que ele nos falou O que foi que Deus falou para você? Ah, Deus falou que eu devo pregar o evangelho Beleza Mas isso aí é somente para os pastores evangelistas Aqueles que tem É um chamado específico Fazer missões Quando se fala missões Nós pensamos o que? Pensamos ir para outro país Para a Ásia, Europa Ir para outro lugar Não Eu tenho que pensar Fazer missões em todo lugar Até os confins da terra Atos 1 e 8 Diz o que irmãos? Mas Recebereis Ao descer sobre vós E sereis as minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia Samaria E até aos confins da terra Você foi chamado para isso Então Eles sabiam da responsabilidade de sua tribo Mas não assumiram Qual é a sua responsabilidade? Você precisa se definir A gente vive no meio de uma geração que não se define Então Precisamos assumir a nossa posição De servir a Deus Você serve a Deus aonde? Só na igreja? Você serve a Deus só quando? Está com a Bíblia na mão? Você serve a Deus só quando? Está com o CD tocando no seu carro em casa? Como e quando você serve a Deus? As pessoas aí fora Não sabem o que quer Vejam só Elas não se definem Em qual tipo ou qual tipo de Deus adorar No domingo Vai na igreja E faz a sua devoção Na segunda Oferece incenso a Buda Na terça Vai buscar a direção na cartomancia Na quiromancia Seja tarô Seja leitura de mão Na quarta-feira Busca o horóscopo Na quinta-feira Já coloca incenso para Krishna Na sexta-feira Vai numa encruzilhada E adora Faz invocação para os Exus Muito espaço para os Orixás No sábado Se prostra diante de Dionísio Ou de Bacos Que é o Deus da orgia Nas baladas Nos roques E aí agora E onde rola tudo isso? Droga É o que nós vivemos hoje As pessoas estão vivendo Hoje Período de carnaval Começa Sexta-feira Vai até a terça Ou quarta-feira Quarta-feira de cinzas E aí meus queridos As pessoas se entregando Completamente E o que nós fazemos Diante disso? Nós nos escondemos Nós falamos a verdade Nós assumimos a nossa posição Só que Não fica somente no carnaval Mas isso vai Todos os dias E as pessoas Muitas vezes Não sabem o que quer Sabe por quê? Você entende Que a verdade é essa Você sabe Que o Deus Que você serve É o Deus verdadeiro Que mude Que transforma Mas a sua vida Ela não está definida Você não assume Realmente o que você é Estava conversando esses dias Sobre uma determinada pessoa Que não tem compromisso Nenhum Com a igreja Mas também Não quer saber de nada do mundo Então um camarada desse Que tenta ficar na porta Querendo agradar a Deus Descamba logo no mundo Vai e usa droga Descamba na prostituição Que acaba logo Mata, rouba Porque já sabe Que está lá fora mesmo Mas esse negócio Eu estou com o pé aqui Mas eu não quero Deus Eu não quero compromisso com Ele Porque andar com Deus É uma coisa muito séria Estar com Deus é muito sério Quer dizer Eu nem quero Deus E nem quero o diabo Então diz assim Vai para o inferno de uma vez Vai para o diabo de uma vez Não quero Porque isso aí É ruim O diabo é coisa ruim Mas também seguir a Deus Isso também é uma coisa Muito comprometedora Então tem pessoas Que querem ficar no meio do caminho Você tem que se definir Você precisa se definir Nem prova Das coisas de Deus Nem prova das coisas do diabo Eu fico pensando Nessas pessoas Que no final de tudo Quando for Acontecer o grande julgamento E o Senhor vai falar Vim de bendito do meu pai O apartado de mim maldito Aí aquela pessoa Puxa vida Eu passei o tempo inteiro Na igreja Minha mãe sempre falava Meu pai sempre falava Eu estava ali Eu sempre ia para os cultos E não faltava uma célula Mas Não teve compromisso real com Cristo Não se entregou para Cristo E a palavra de Deus Está falando que você E eu Precisamos ser Como Josué e Caleb Que realmente Pode se definir Josué Ele assumiu a postura Segunda coisa Que É uma geração De Josué e Caleb Não se deixa levar Pela maioria Aquela coisa de Maria vai com as outras Porque todo mundo Está fazendo Eu vou fazer Porque todo mundo Está falando Eu vou falar Porque todo mundo Está comprando Eu tenho que comprar Não Eu preciso Eu tenho que comprar isso Eu não preciso Mas eu tenho que comprar Porque todo mundo tem Então nós ficamos Movidos Por aquilo que as pessoas Fazem ou falam Mas nós precisamos Acordar Eu não posso ser Um seguidor de multidão Eu preciso entender Eu sigo a Cristo A multidão que tem que me seguir E fazer a diferença Em nome de Jesus Hoje no mundo A sexualidade Irmão Muito obrigado Eu estava pensando O Senhor te abençoe Então A sexualidade Hoje Qual a opção O que realmente é certo Deus fez Homem e mulher E não existe Uma terceira opção Na Bíblia Então O mundo inteiro Casamento Divórcio Contrato Aliança O que fazer O mundo vive Nessa indefinição E nós precisamos Acordar O mundo vive Traçando Muitas coisas Que como a palavra De Deus diz Existe a porta Que é muito Larga Existe o caminho Que é muito largo Mas o caminho Estreito É o que conduz Para a vida eterna A porta estreita É o que conduz Para a vida eterna Aí você diz Mas puxa vida Um grupo tão pequeno Só eu Na minha sala Só eu que sou cristão Como é E as pessoas agora estão Está todo mundo Ir para o rock E só eu vou ficar de fora Meu querido Lembre-se Que Deus e você É maioria Josué e Caleb Duas pessoas Duas pessoas apenas Contra dez Dez chegou ali Enflamando o povo Não Lá tem gigante Lá está difícil Lá existem muralhas Lá é muito perigoso Lá tem os filhos Enaquins E assim vai E Josué Não Nós podemos Devorá-los Como pão Você tem que entender Meu querido Que a sua voz Ela é uma voz poderosa Sabe por quê? Porque a voz de Deus É que vai trovejar Na sua vida Olha o que diz Aqui na palavra O Salmo 29 Diz assim Ouve-se a voz Do Senhor Sobre as águas Troveja o Deus Da glória O Senhor O Senhor está Sobre as muitas águas A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor É cheia de majestade A voz do Senhor Quebra os cedros Sim O Senhor Despedaça os cedros Do Líbano Ele faz saltar Como um bezerro O Líbano E o Sírion Como um boi selvagem A voz do Senhor Despede chamas de fogo A voz do Senhor Faz tremer o deserto O Senhor Faz tremer o deserto De Cádiz O Senhor Faz dar Cria às costas E desnuda os bosques E no seu templo Tudo diz Glória O fato De a multidão Estar falando O fato De a multidão Estar gritando O fato De a multidão Estar ali Não é isso aqui Se é o correto Você tem que entender É isso que a Bíblia Me diz Para eu seguir É isso que a palavra De Deus Me ensina Então eu vou fazer Conforme a palavra Do Senhor Quando você abre a boca Quando você Você pronuncia A sua palavra Vai ter peso Porque é essa voz Que troveja sobre as águas Que está com você Meus amados O fato O fato de ser maioria Busque a Deus Pode ser Que o grupo maior Esteja com a razão Pode ser Mas preste atenção Quando essa voz Vai contrário A voz de Deus Você tem que parar Existe aqueles Que são Maria Vai com as outras Será que você é assim? Você não sabe o que quer? Aprenda a descobrir Não Eu sou cristão Acabou Eu não preciso Fazer sexo Antes do casamento Para mostrar Que eu sou homem Ou que eu sou mulher Eu não preciso Estar me envolvendo Aí nos roques Bebendo Farrando Para mostrar Que realmente Não Eu sou do tipo de pessoa Que sou bem aceito Eu preciso entender Eu vou andar De conforme Com a palavra Do Senhor E Ele vai me honrar Terceiro lugar É uma geração Josué e Caleb Ela não olha Para as dificuldades Josué e Caleb Eles olharam De forma diferente Meus queridos Aqueles espias Eles simplesmente falaram Não, a terra é boa Com certeza Não, a terra é boa Mas o povo é poderoso E há gigantes Amalequitas Mas os dois falaram A terra é boa E o Senhor Nos fará entrar E nos dará A terra que emana Leite e mel Escute só John Gardner Se referindo A política Mas que pode ser Aplicado A fé também Veja o que Ele falou Somos continuamente Confrontados Com grandes oportunidades Disfarçadas De brilhantes Disfarçadas Brilhantemente De problemas Insolúveis Às vezes A coisa parece Estar tão difícil Mas você Vai avançar E você vai perceber Que o Deus do impossível Está com você Os dez Sofreram As consequências Das suas ações Sabe o que ia acontecer? Eles foram fulminados Josué e Caleb Eles foram Os únicos Que entraram Na terra prometida Você quer entrar Na terra prometida Você faz parte Dessa geração De compromisso Dessa geração Corajosa É uma geração Que crê Nas promessas De Deus Como a Isa Falou aqui Temos promessas Eu tenho promessa Você tem promessa Meu querido Quem tem promessa De Deus Não deve desanimar Não Tem aquele texto Que diz Que o choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Você está pensando o que? Talvez o seu choro A sua noite Pode ser Uma noite Literalmente Mas sua noite Pode durar uma semana A sua noite Pode durar um mês Dias Meses Talvez anos Mas Pela manhã Vem a alegria O amanhã vai chegar O amanhã vai vir Porque Deus É um Deus de promessa É um Deus Que sabe cuidar de nós Josué e Caleb falaram O Senhor é conosco E nós vamos conquistar As pessoas Ali aqueles dez espias Sabe o que falaram? Eles nos veem Como garfanhotos E nós também Nos vemos Como garfanhotos Talvez Você seja hoje Uma pessoa Que está vivendo Exatamente isso Começando o ano Como um garfanhoto Para ser esmagado Olhando não A qualquer momento Eu vou ser esmagado Deus está dizendo Para você Você vai conquistar Você vai avançar Não importa o que esteja Ao seu redor Você vai conquistar Porque tem promessa Para você Números 14 22 24 38 Diz o seguinte Nenhum dos homens Que tendo visto A minha glória E os prodígios Que fiz no Egito E no deserto Todavia me puseram A prova Já dez vezes E não obedeceram A minha voz Nenhum deles Verá a terra Que com juramento Prometi a seus pais Sim Nenhum daqueles Que me desprezaram Verá Porém O meu servo Caleb Visto que nele Houve outro espírito Perseverou em seguir-me Eu o farei Entrar A terra que expiou E a sua descendência A possuirá Mas Josué Filho de Nú E Caleb Filho de Jefoné Que eram dos homens Que foram expiar a terra Sobreviveram Esses conquistaram E você? Está se deixando levar Pela dificuldade Você está se deixando levar Pela maioria Você faz parte De uma geração De compromisso Você faz parte Dessa geração Que realmente Pode fazer A diferença E o tema Este ano é Para fazer a diferença Para conquistar a cidade Você precisa mudar A sua mente Então hoje Deus está dizendo Para você É hora de você Mudar Este seu estilo De vida Qual geração Você faz parte Você faz parte Da geração De Josué e Caleb Ou você faz parte Daquela geração Dos dez espias Que na verdade Embora tenha visto Tudo Porém Foram negativos Naquilo que faziam Eu quero que você Baixe a sua cabeça Nesta hora Eu quero orar Com você Eu quero que você Fale com Deus Agora Tecladista Por favor Deus ele está Te chamando Para você Fazer a diferença Nesses últimos dias E talvez Talvez você Não esteja Fazendo a diferença Como deveria Sendo a Maria Vai com as outras Talvez Você não está Fazendo diferença Nas suas palavras Talvez você Talvez você Não está Fazendo diferença Nas suas atitudes E hoje O senhor está Dizendo que você Precisa Ser este Josué Ser este Caleb Que vai conquistar A terra Você precisa Ser este Josué Este Caleb Que vai mudar A história Dessa geração Aí você diz Eu não posso Fazer tanta diferença Eu li uma ilustração De que chegou Um homem Perto de uma criança Estava à beira do mar Na praia A distância Ele via Que ela jogava Algumas coisas No mar E jogava E ele foi Se aproximando E ela estava Jogando Estrelas do mar Lá no mar E perguntou Por que você Está fazendo isso Porque essas Estrelas Se elas ficarem Aqui elas vão morrer Então eu vou jogar Na água Mas isso não adianta Vai fazer diferença São tantas Espalhadas E aquela criança Falou Para essas daqui A mão dele Estava cheia de estrela Para essas Vai fazer diferença E jogou no mar Então você pode Fazer diferença Você começa A olhar De uma forma Diferente Não com uma Atitude negativa Mas você entender Deus me chamou Para fazer a diferença Nessa geração Eu quero ter Uma mente mudada Eu quero ter Uma vida diferente Eu não quero O Senhor viver Seguindo Aqueles que estão Ao meu redor Com pensamentos Palavras negativas Sempre me jogando Para baixo Mas eu quero O Senhor Acreditar acima de tudo Na salvação Que o Senhor me deu E para isso Vale a pena Eu continuar Seguindo a minha vida Fale com Deus Agora Diga Senhor Muda a minha história Transforma A minha história Senhor Restaura a minha vida Muda mesmo Eu quero fazer a diferença Nessa geração Em nome de Jesus Eu gostaria também De orar por você Que não teve Encontro com Cristo Ainda Mas hoje Você descobre Que precisa Tomar Uma posição Ao lado de Jesus Eu quero que Você fale com Deus Diga Deus Muda a minha história Nessa noite Porque sem o Senhor Eu sei Que eu não posso Viver Sem o Senhor Eu não vou conseguir Fazer a diferença Porque não podemos Irmãos É muito pecado É muito pecado Ao nosso redor Mas quando você Chega com Deus Ele vai te dar força Põe a sua mão Na sua mente agora Eu vou orar por você E você vai concordar E dizer Deus muda a minha mente Eu não quero ser Uma pessoa limitada Eu não quero ser Uma pessoa medrosa Mas eu quero ser Uma pessoa Que vai fazer a diferença Onde eu estiver Meu Deus Eu clamo ao Senhor Nesta hora Para que Tu venhas De uma forma especial Ó Deus Ó Deus Alcançando o Senhor Esta geração Eu quero pedir Senhor Para que Tu venhas Ministrando Ó Deus De forma profunda Espírito Santo De Deus Eu clamo ao Senhor Nesta hora Para que Tu venhas Para que Tu venhas Realmente tocando E eu peço ao Senhor E eu peço ao Senhor E eu peço ao Senhor agora Muda a nossa história Nesta hora Quebra meu Deus Todo paradigma Da nossa mente Tira todo o bloqueio Da nossa mente Não queremos ser Aquilo que segue A multidão Pelo contrário Queremos fazer a diferença Como Josué e Caleb E que realmente a multidão Possa ouvir a nossa voz E assim ser alcançado Para a glória Do Teu nome santo Em nome de Jesus